Olá pessoal, como vocês já viram aí, meu nome é Pedro, hoje a gente vai dar o aula de resmate 1 aí, né, da última prova, vai começar por mim, depois a gente vai passar pela Mari e pela Nicole, a gente vai fazer três questões hoje, aí se a Samara puder mandar o link dos enunciados aí, por favor, e eu penso assim, para quem der, fique até o final, que a gente vai mandar aí o formulário com os feedbacks, para vocês mandarem o feedback para a gente, e assim que vocês enviaram o feedback, lá vai estar um link com a resolução de todo o exercício que a gente vai fazer aqui hoje, se eu não me engano, está o resumo da matéria também. Então, se eu falar rápido demais, se alguém não entende alguma coisa, pode me interromper aí, eu não estou vendo no chat, então as meninas aí me avisem também, se alguém perguntar algo pelo chat, e vambora. Então, vamos lá, vamos primeiro analisar essa estrutura que a gente tem aqui, né, a gente consegue ver dois apoios, um de segundo gênero, onde ele impede o deslocamento vertical e horizontal, né, e a gente tem um de primeiro gênero, que só impede o deslocamento vertical. Nesse caso aqui, a gente vai ter duas relações de apoio, então, né, uma na vertical, outra na horizontal, e aqui em B, só na vertical. Em cima, a gente tem uma carga distribuída, onde de A até B, ela tem um formato retangular, né, e de B até C, um formato triangular. E em cima, a gente tem uma carga pontual para baixo de 55 pn. Então, a gente traçou essa estrutura no F2, né, só para mostrar a representação. Aqui é a representação mais usual que a gente tem, né, do apoio de segundo gênero e essa aqui de primeiro. Então, vamos lá, vamos começar traçando o... Para começar a traçar os diagramas, a gente vai ter que primeiro fazer o cálculo dos apoios, né. Então, para fazer o equilíbrio, por onde que a gente começa o equilíbrio, quase sempre, sim, 99% dos casos em uma estrutura como essa. Geralmente, a gente começa pelo momento, e é onde tem duas incógnitas. No caso, seria em A, porque a gente teria incógnita da vertical e da horizontal, né, da reação de apoio. No B, a gente só teria uma da vertical. Então, a gente fazendo o momento em A, a gente já consegue sumir com essas duas incógnitas e ficar só com a incógnita de VB, que seria a vertical de B, né. Então, vamos lá, vamos começar fazendo o momento em A. Aqui a gente tem 70 vezes 7 vezes 3,5. O 70 é da carga distribuída, né, 7 é todo o comprimento. Então, 70 vezes 7 vezes 3,5, que seria da metade da distância. Porque aqui, quando tem uma carga distribuída, né, a gente simula que tem uma carga pontual no meio da estrutura. Então, 70 vezes 7 vezes 3,5. Posteriormente, a gente tem o VB numa direção oposta, né, aqui a gente está considerando horário positivo e anti-horário negativo. Então, é menos VB vezes 7, 7 vezes a distância de B até A, né, porque a gente está fazendo o momento em A. Aqui a gente tem positivo a carga distribuída do triângulo, né, triangular aqui, que seria a área do triângulo vezes 8. Esse 8 corresponde ao 7, mais 1 aqui do triângulo, porque é 1 terço do triângulo, é onde fica o braço de alavanca para fazer o momento, né. Então, a gente pega o 7 e divide por 3 a distância. Aqui é 3, então vai dar 1. É por isso que a gente consegue 8 de distância. E 55 vezes 10. 55 é a carga pontual, né, que a gente tem, que dá para o sentido horário, vezes 10, que seria o 7 mais 3. Fazendo isso, a gente tem 1.715 mais 840 mais 550 sobre 7. Com isso, a gente acha que VB é 443,57 kN. Beleza, a gente já achou uma incógnita, a gente já achou VB. Agora, a gente fazendo todas as forças em Y, a gente vai ter só VA sobrando, né. Fazendo somatória das forças em Y, a gente tem VA, falando que as forças que estão apontadas para cima são positivas. Menos 70 vezes 7, que é a carga distribuída ao longo desse trecho. Mais VB, que a gente acabou de achar. Menos 70 vezes 3 sobre 2, que é a área do triângulo, né. Menos 55, que é a nossa carga pontual, aqui em C. Com isso, a gente acha que VA é 206,43 kN. Beleza, a gente já achou aqui os dois valores, né, de reação, VA e VB. A gente já consegue fazer os diagramas de cortante de momento fletor, que é o que a gente vai precisar para fazer essa questão aqui. Beleza, diagrama de cortante, vamos lá. O diagrama de cortante é o mais fácil de se fazer assim, comparado com o de momento fletor. E aqui em A a gente tem o VA, né, de 206,43, então a gente faz uma reta subindo esse valor. Aqui a gente traçando uma diagonal para o fato de ter uma carga distribuída, então ela vai, a cada meta ela vai diminuindo 70 kN. Com isso a gente faz 206,43 menos 70,7. Que aí vai diminuir todo esse trecho até chegar em menos 283,6. Aqui a gente já tem o VB, que é no valor de 443,57. Então a gente some esse valor com menos 283 e a gente chega no valor de 160. Aqui a gente já tem uma curva, é tudo um pouquinho diferente pelo fato do momento ser diferente em cada trecho do triângulo, né. Então só muda um pouquinho a angulação. Mas aqui é a mesma coisa, é diminuir a área do triângulo, que é a carga distribuída, em cima desse valor. Que seria 70 vezes 3 sobre 2. Com isso a gente chega a 55. Aqui em si a gente tem uma carga pontual de 55 apontada para baixo, né. A gente consegue fechar o nosso diagrama aqui de momento cortante. De momento cortante, é o diagrama de cortante. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Não sei se estou falando rápido demais, essa parte da análise aí. Tranquilo então. Vamos traçar o diagrama de momento fletor. Beleza, aqui o diagrama de momento fletor. Ele a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, é um diagrama um pouco mais complicado. Aqui a gente vai começar, a gente vai entrar pela estrutura pelo lado esquerdo. Então a gente vai assumir que tudo no sentido horário é positivo e o que está no anti-horário é negativo. Lembrando também que no diagrama de momento fletor ele é invertido. Então o que está para cima é negativo e o que está para baixo é positivo, né. O momento de A a gente já viu que é zero. E o momento de B é só a gente multiplicar o VA vezes a distância que é 7. E com o sinal invertido o da carga distribuída, que seria 70 vezes 7 vezes 3,5, que é a distância, né. Que a gente finge que tem uma carga no meio. Com isso a gente já consegue achar o valor de VB. E em C é o mesmo procedimento de B, que vai cancelar as forças. Aqui a gente só tem que tomar um cuidado, né. Aqui a gente consegue achar o momento de A, de B e de C. A gente não consegue achar esse momento aqui. A gente sabe, pela teoria, que é onde o diagrama de cortante intersecta o eixo, né. Onde o cortante é zero, a gente tem o momento máximo. Então, agora, para o desenvolvimento da nossa questão, para a gente achar esse momento máximo do diagrama, a gente vai precisar achar a distância de A até esse ponto aqui, onde o cortante é nulo, né. É zero. Que aí é onde o nosso momento é máximo. Aqui você está mostrando só que a gente tem o de A. A gente tem o de B, né. Que nem eu falei para vocês. A gente tem o ponto C, que é zero. E esse aqui a gente não tem. Aqui a gente tem porque foi traçado F2, né. Mas na hora vocês não vão ter. Então, com isso eu vou mostrar para vocês dois métodos, que a gente pode achar a distância desse momento máximo, para a gente calcular ele, quanto que ele é. A gente pode usar o método de semelhança de triângulos, ou a gente pode usar o método feito pela equação do cortante, né. Aqui a teoria que eu disse para vocês, que é onde o cortante é zero, o momento é máximo, né. Certinho. Semelhança de triângulos. Beleza. Vamos, vou ajudar primeiro vocês a visualizarem, sem olhar essa parte de baixo, ó. Aqui, se a gente pega essa altura e desloca ela aqui para o lado esquerdo, a gente consegue a visualização de um triângulo grande, né. Que seria 206,4 mais 283,6. Que eu acho que dá 490 de altura. E a gente tem toda essa parte de A até B, né. Que seria a parte de baixo, a base do triângulo, que daria o valor de 7. E nessa parte superior aqui, a gente teria um triângulo com 206,4 de altura, com a base X, que é o que a gente quer achar, né. É exatamente isso que eu estou falando. O triângulo maior roxo, né. Roxo, vinho, sou meio daltônico. E o triângulo menor é verde. Aqui é a conta que eu falei para vocês. 490, que é a altura do triângulo maior, sobre 7, igual a 206,43 sobre X. Com isso, a gente acha um X de 2,949 metros. Que é a distância de A até onde o cortante é zero, né. E agora eu vou mostrar, assim, caso vocês, na hora, vocês não consigam visualizar esse triângulo, que assim, isso aí é mais com prática mesmo, para já bater o olho e saber por onde começa a semelhança de triângulos, que tem alguns exemplos que não são tão nítidos assim, a gente pode fazer também por outro método, que é pela equação de momento do cortante. Para o triângulo de 0 até 7, a gente consegue achar essa equação aqui. Aí, como que a gente achou essa equação? A gente sabe que o momento, em qualquer ponto dessa reta aqui, em qualquer ponto X dessa reta, a gente tem a força em VA, né, de 206,43, apontada para cima, praticando o sentido horário, e menos a carga distribuída ao longo da distância desse X. Vamos supor que esse X é 4. A gente tem o 70 vezes 4, que seria até onde a carga distribuída iria, vezes a distância. A distância seria o X sobre 2, porque a carga distribuída sempre faz uma imaginária pontual no meio, né. Então, com essa equação aqui, a gente consegue achar o momento de 0 até 7, qualquer ponto envolvido nesse intervalo. Aqui, se a gente faz a derivada no momento, a gente tem a equação do cortante, né. Então, a gente, o X aqui desaparece, aqui está ali, X ao quadrado, aí desce 2, corta com esse 2 aqui, fica 70X, né. Então, a equação de cortante é essa aí. Só aplicando a derivada em cima da de momento. Agora, como a gente sabe pela teoria que onde o cortante é 0, o nosso momento é máximo, a gente, é só a gente igualar a equação a 0, de 206,43 menos 70X igual a 0, a gente consegue achar o mesmo X que a gente tinha achado anteriormente lá, por semelhança de triângulos. Então, assim, esses são os dois jeitos que a gente consegue achar essa distância, que é onde o momento é máximo. Aí, agora, é só aplicar esse X na fórmula aí do momento, e a gente consegue achar o nosso momento máximo, que é de 304,38 kNm. Até aí, alguém tem alguma dúvida? De como a gente... Porque essa parte dos diagramas, a gente já meio que fechou agora. Acho que tá tudo certo, Peter. Certo, beleza, então. Vamos pra... Aqui é só uma exemplificação da fórmula que a gente usou anteriormente, do momento máximo que ela serve pra qualquer intervalo de 0 a 7. Isso aqui vocês não precisam fazer na hora da prova, é mais como conferência mesmo, sabe? Sabe que a equação que você tá usando tá certinha. Beleza, agora a gente vai realmente pra parte de resistência dos materiais, né? Escolher o perfil. Beleza, a gente vai precisar... Pra escolher o perfil, a gente vai precisar de uma tabela, né? E o que a gente olha na tabela seria o W. E pra gente achar esse W, pra começar a ver os valores da tabela, seria a tensão máxima, né? Pela fórmula, maior ou igual o momento, e aqui seria o nosso momento máximo, que a gente tá achando a tensão máxima sobre W. Com isso, é só a gente pegar o valor que ele dá lá no início anunciado pra gente, de 125 MPa, né? MPa igual a newtons sobre milímetro quadrado, então é a mesma coisa. Maior ou igual a 304,38 vezes 10⁶ newtons por milímetro sobre W. Aqui a gente já converteu o momento que a gente tinha achado, que a gente estava quilo ou newtons metro, a gente já tirou o quilo, jogou 10⁶ e transformou o metro pra milímetro, né? A gente chega nesse valor pra manter a mesma unidade de medida, senão a gente vai achar um valor nada a ver aqui. Com isso, a gente consegue achar um W maior ou igual a 2,43504, vezes 10⁶, milímetros cúbicos. E aqui a gente vai passar ele pra 10³, por quê? Na tabela, quando a gente vai olhar os valores de W, a gente só tem convertido pro valor de 10³. Se a gente deixar 10⁶, a gente vai ter que ficar fazendo umas contas de cabeça, então eu acho que dificulta na hora da gente olhar na tabela. Então é melhor a gente já converter aqui dentro do exercício. Então vamos lá. Agora, eu vou até ir pro caderno de consultas pra ensinar vocês a melhor o que a gente olha na tabela exatamente. Eu acho que é melhor do que ficar explicando pra vocês assim. Deixa eu abrir o caderno de consultas. Esse aqui é o caderno de consultas que vocês usam na própria matéria, né? A gente aqui, ó, na página acho que 10. Deixa eu descer aqui. Aqui, a questão, ela tá pedindo pra gente o perfil de abas curtas mais econômico. Deixa eu ir na página 15, só pra voltar depois. Escolha o perfil de abas curtas mais econômico. Então, essa primeira tabela que a gente tem na postila é um perfil de aba larga, não é o que a gente vai usar agora. Então, se descendo mais o caderninho, a gente acha o perfil de aba curta. Aí, deixa eu até ampliar aqui até um pouquinho. Como que a gente olha essa tabela, né? A gente vai começar olhando de baixo pra cima e a gente vai começar olhando os valores de W, né? Deixa eu tirar um pouco do zoom. Os valores de W. Por que no eixo XX? Aqui a gente tá falando de uma viga, né? A gente tá olhando pela perspectiva da horizontal. Então, a gente olha pelo eixo XX. Aqui o valor de W tá compreendido nessa coluna aqui. Então, a gente olha de baixo pra cima. A gente tem o nosso valor lá de... Vou voltar aqui. De 2.465,04. Então, a gente vai achar o primeiro valor que compreende... Que tá pelo menos acima desse valor que a gente achou, né? Aqui a gente olhando, a gente acha... Aqui, 2.490. Que é o 127. É esse 510, 127. Então, qualquer valor acima desse 2.490, a gente pode utilizar na nossa questão. Só que lá no enunciado, ele pede o perfil mais econômico. E aí, a gente já entra por um outro critério, né? E descobre qual desses perfis acima do 2.490 é o mais econômico. O mais econômico é aquele que tem a menor área. E o porquê é aquele que tem a menor área? Que geralmente, o que usa a menor área, você tem um gasto menor de material, né? Então, a sessão tendo uma menor área, menos material que a gente vai utilizar ali. Então, a gente vai pra essa segunda coluna aqui da tabela. A gente vai olhar as áreas de cada um desses valores que compreende. Aí, ó. O primeiro é 16.130, 18.000, 15.160, que é o de área menor por enquanto. É, hoje é 17.18.000. Então, a gente vai usar o S610.118,9. Então, esse aqui que é o que a gente vai usar dentro da questão. É assim que a gente escolhe o perfil. A parte B da questão pra escolha o perfil é somente isso mesmo. A gente olhar na tabela e ver qual que a gente escolhe, né? Aqui no caso, a gente escolheu da menor área por ser mais econômico. Do B é isso. Agora, é só a gente terminar a tensão máxima de cisalhamento em cima desse perfil que a gente escolheu, né? Então, pra tensão máxima de cisalhamento, a gente tem essa fórmula aí. Onde o que é a nossa maior cortante do diagrama. Que a gente tem esse valor aqui, né? O B, que é a espessura da alma. Eu vou mostrar pra vocês como que vê isso aqui na tabela também. E o momento de inércia da tabela. Eu vou mostrar pra vocês agora também como que olha. Espessura da alma. A gente tem essa coluna aqui, o TW, né? Espessura da alma, essa parte do perfil. Essa colunazinha aqui mesmo. Pro nosso aqui, a gente tem um de 12,7. E o momento de inércia que a gente também vai precisar. A gente tem um de 878. Lembrando que o momento de inércia aqui tá 10 à sexta. Então, toma muito cuidado pra não jogar lá 10 à terceira achando que é o mesmo que o W. Então, é só tomar cuidado com esses valores mesmo na casa decimal. Aqui, eu vou fazer com vocês bem passo a passo de como olhar a estrutura. Porque a parte mais difícil dessa questão é agora. Porque, assim, de resto, é aquela parte de traça diagrama que eu acredito que vocês já estejam acostumados. Olhar o perfil é bem simples. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês bem passo a passo mesmo de como fazer isso aqui. A gente tá precisando do momento estático, né? Que é a única coisa da fórmula que a gente não tem. Então, como que a gente vai descobrir esse momento estático? A gente vai traçar uma linha no nosso perfil I, né? Vai dividir ela exatamente no meio. E a gente vai calcular o momento que a área de uma das partes do perfil provoca na estrutura, né? Aqui a gente vai pegar uma metade aqui. Essa parte toda em azul é a outra metade. A gente vai calcular a área 1 provoca em cima dessa linha. E a área 2 provoca em cima dessa linha. E a gente vai somar ela, né? Aí, com isso, a gente consegue achar o momento estático. Pra gente calcular o momento que essa área 1 faz em cima dessa linha, a gente tem que achar a área, né? De 1. Então, com isso, vou ter... A gente vai ter que ficar olhando a tabela toda hora. Então, vamos lá. A gente, primeiro, pra achar a área onde a gente tem que olhar essa parte de baixo, né? Esse BF. A gente tem que o BF é de 178. Aqui. Então, já até... Cadê? Aqui. A gente tem que toda essa área daqui até aqui tem o valor de 178. Que é o que está aqui. A gente tem que essa área TF aqui. Ela tem uma espessura de 22,1. É sempre você olhando o que está na imagem aqui do perfil que tem no início das tabelas com o que diz na tabela. Então, a gente tem um de 22,1, né? Então, aqui até aqui a gente tem 22,1. Aqui. Beleza, a gente já consegue calcular a área, né? Que é o que está exatamente aqui na fórmula. 178 vezes 22,1. Vezes esse 293,95. Que é a distância. Aí, com a distância, como que a gente faz pra achar essa distância de 293 aqui? A gente vai pegar a altura toda desse perfil, né? Então, a gente vai lá na tabela. Vamos ver quanto que vale esse D, que é de cima a baixo. Nosso D para o nosso perfil é de 610. Então, daqui até aqui a gente tem um valor de 610. Aí, é só a gente dividir por 2, né? Porque a gente está usando metade da estrutura. Aí, de 610 dividido por 2, 305. E diminuir por metade de 22,1. Porque a gente vai calcular o momento a partir do centro de gravidade da primeira área, né? Aí, 22,1 dividido por 2 dá 10,05. Ó, 11,05, né? Aí, é só diminuir na metade de 610, que é 35. Com isso, a gente acha o valor de 293,95. Beleza, achamos o momento da nossa primeira área aí. Agora, a gente vai calcular o momento dessa nossa segunda área. Esse retângulo em pé. Aqui, primeiro, a gente vai utilizar a espessura da alma, que a gente já tinha ali atrás, né? Que eu já tinha mostrado para vocês na tabela. Então, daqui até aqui... Vou ter meio errado a... Toda essa espessura aqui é de 12,7, né? Aí, para a gente achar o valor da linha até a nossa área 1, que é o valor que compreende o 2, É só a gente... 610 dividido por 2, que a gente tem a estrutura no meio, e tirar o 22,1. Então, daqui até aqui, a gente tem esse valor de 282,9. Aí, aqui para a distância, né? A gente é só a gente pegar esse tamanho de 282,9, que a gente sabe que é a altura da área 2, e dividir por 2, que a gente vai conseguir cair exatamente no meio. Que aí a gente acha esse valor de 141,45, que seria de 2, do centro de gravidade de 2, da área 2, até essa linha. Somando esses dois momentos, fazendo toda essa conta aqui, essa equação, a gente acha 1,664 vezes 10⁶ milímetro cúbico. Aqui eu vou até começar a apresentar normal para vocês. Slide atual. Por isso, a gente já tem todos os outros valores dessa fórmula, né? É só a gente jogar os valores, o momento cortante... O momento cortante... O cortante máximo, o momento estático, O B, que é a espessura da alma, e o momento de inércio. Tudo que a gente acha na tabela, né? Fazendo toda essa equação, a gente tem a tensão máxima de cisalhamento, 42,33 MPa. E assim, a questão é exatamente isso. É saber olhar o perfil lá na tabela, e saber como coletar todas essas informações na hora de calcular essa tensão máxima de cisalhamento. É só tomar mais cuidado mesmo, a parte ali de... Escolher o que tem menos horário, por falta de gastar menos material. Então, só tomar muito cuidado em relação a isso. Mas sim, é questão muito tranquila de se fazer. Tomar cuidado também nos diagramas, né? Que se erra os diagramas, você já vai errar essa parte toda aqui. Porque a gente vai ter um... Lá atrás, a gente vai errar um no momento máximo, a gente vai errar o cortante aqui. Então, só tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Mas, de resto, é uma questão bem simples e cai bastante durante as provas aí. Pelo menos no meu semestre caiu uma bem parecida com essa. Alguém tem alguma dúvida? Então, se ninguém tiver mais nada, qualquer coisa é só falar depois também, procurar. Agora a Mari vai dar continuidade aí com a segunda questão. Beleza, gente. Vou apresentar aqui. Vocês estão conseguindo ver direitinho? Certo, Mari. Tá, beleza. Então, vamos lá, gente. Qualquer coisa, vocês podem me interromper, tá? Pode mandar... Pode abrir o microfone e perguntar. Pode mandar no chat também que o pessoal me fala. Mas pode ficar à vontade para fazer perguntas e tudo mais. Bom, na nossa questão 2, também é uma questão bem clássica e de se cair nas provas, né? Que é usando a questão da equação diferencial da linha elástica. Para a gente encontrar deslocamentos e rotações. Então, o que ele fala nessa questão 2? Usando a equação diferencial da linha elástica e adotando a direção de x indicada na figura, ou seja, ele indica essa direção de x aqui para a gente, né? Onde o zero seria aqui no ponto A e o x vai crescendo aqui para essa direção. Ele pede, na letra A, a equação do deslocamento vertical para o trecho AB. Na letra B, a equação da rotação para o trecho AB. As rotações nos apoios A e B. E o deslocamento vertical no meio do vão AB. E aí ele dá como dado para a gente o nosso AI de 10 mil kNm². Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que encontrar é a equação do deslocamento vertical para o trecho AB. Então, o que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer? Encontrar a equação do momento fletor no trecho. No caso aqui, né? No trecho AB. Então, para isso, a gente vai encontrar aqui as reações de apoio. Tanto em A quanto em B. Como o Pedro já falou, é muito comum a gente começar pelo somatório de momentos. Porque se a gente começa por somatório de força vertical, a gente tem uma força vertical em A e uma força vertical em B. Então, a gente ficaria com duas incógnitas. Então, a gente começa fazendo somatório de momento no ponto A, que tem que ser igual a zero. Só lembrando aqui, tá, gente? Esse aqui é um apoio de segundo gênero e esse aqui é um de primeiro gênero. Então, vamos lá. Vamos fazer somatório de momentos em A igual a zero. Aqui eu já coloquei, mas a gente vai no... Vai reando a estrutura, né? Ao longo dela toda, junto com vocês aqui, para vocês entenderem. Começando aqui, ó. Da nossa extremidade à direita. A gente tem aqui a carga de 6. Aqui a gente está adotando que tudo que está para baixo é negativo e tudo que está para cima é positivo. Então, a gente tem aqui 6 vezes 2, né? Que é a ruva onde essa carga está distribuída. A resultante, a gente sabe, que fica aqui no meio. Então, está aqui em 1 metro. Então, 4 mais 1, 5. Então, a gente tem 6 vezes 2, vezes 5. Mais o nosso VB aqui, vezes 4. Mais esse momento que está aplicado aqui, tá, gente? Apesar de a gente estar calculando o momento no ponto A e as forças que atuam em A, né? No caso, as reações de apoio não entrarem. O momento aplicado, ele entra, assim, na conta, tá? Então, a gente não pode ignorar ele, tipo... Indica que ele não existe, não. Ele tem que entrar na nossa conta de somatório de momentos. No caso, né? Ele está girando nesse sentido, né? Se a gente for olhar aqui, ó. A carga que está para baixo gira nesse sentido que a gente está considerando negativo e ela está girando no sentido que a gente está considerando positivo. Então, vamos lá. Fazendo essa continha, a gente encontrou aí uma reação em B de 14,5 kN. A gente já deixou indicado aqui. E agora, por somatório de forças verticais, a gente consegue encontrar a nossa reação em A. A gente tem que o VA mais 14,5 menos 6 vezes 2 aqui tem que ser igual a zero. Fazendo essas contas, a gente encontra aí uma reação que apoia em A de menos 2,5. O que quer dizer esse menos? Significa unicamente que o sinal que a gente tinha arbitrado, né, no começo, a gente tinha suposto que a reação em A estava para cima. Como a pressão é um menos, significa que ela está para baixo, na verdade. A gente errou, digamos assim, o nosso chute inicial. Então, a gente teria mais ou menos esse esquema aqui, né, com essa reação apontada para baixo. Aí, beleza. Com isso, agora, a gente já consegue equacionar o nosso momento fletor. E aí, é muito importante agora que a gente dê muita atenção nessa questão da convenção de sinais. A resistência dos materiais, ela vai dar essa convenção para a gente de que a rotação no sentido horário é positiva e que o deslocamento para baixo é positivo. O que isso vai fazer de diferença? Na hora da gente equacionar o nosso momento. Então, a gente vai considerar que tudo que está fazendo a nossa chuteira girar, digamos assim, no sentido horário, vai ser positivo e tudo que estiver no anti-horário vai ser negativo. Então, vamos lá. Equacionando aí o nosso momento. Aqui, eu já deixei o sinal aqui para a gente poder não esquecer dele. Ó, a gente começa aqui no ponto A, né, vamos para a reestrutura no sentido que ele considera o X aqui, de A até B. O que a gente tem? A gente tem esse momento aqui aplicado de 2, que no caso está no sentido anti-horário, então ele é negativo. E a gente tem aqui essa carga de 2,5. Se você olhar, é como se ela puxasse, digamos assim, pensa de uma forma bem grotesca, assim, como se ela puxasse a nossa viga para baixo. Então, ela faz a nossa viga meio que fletir nesse sentido, né, rotacionar nesse sentido. Então, também é negativo. Menos 2,5 vezes X, porque a gente quer a equação para o momento em qualquer ponto desse trecho aqui, em qualquer ponto entre A e B. Então, o nosso X pode assumir qualquer valor. Pode ser X igual a 1, X igual a 2, X igual a 3, entre 0 e 4, né? Então, a gente tem aqui menos 2,5 vezes X. Só que, atenção na unidade, né, a gente está deixando todas as nossas unidades em quilonewton metro. Então, quando a gente for usar, por exemplo, essa equação, a gente tem que entrar com o nosso X aqui em metro. Mas, basicamente, essa é a nossa equação do momento fletor. E aqui, gente, é muito importante a gente ter muita atenção, tá, na hora de fazer essa equação, porque se a gente erra ela, meio que vai gerar uma sequência de erros dali para frente. E aí, só falando de novo, né, por que a gente não incluiu, por exemplo, aqui a reação em B e essa carga de 6? Porque a gente está interessado na equação do momento, no trecho A e B. Depois do trecho B e C, já é outra equação, porque a gente mudou o nosso carregamento, né. Então, a partir do trecho B, a gente teria uma outra equação. Mas a gente está interessado só no trecho AB. Então, vamos lá. Achamos a nossa equação. Agora, a gente vai, porque ele está pedindo, né, digamos assim, que é encontrar a equação do deslocamento. O que é dado para a gente? A gente sabe isso aqui, ó, que a derivada segunda do deslocamento em relação a X é o quê? É menos o momento, menos a equação do momento, sobre a I. Beleza. O momento, a equação do momento, a gente tem. Esse aí também, ele deu. Então, a gente consegue encontrar aqui a nossa equação do deslocamento. O que a gente vai ter que fazer? Integrar isso aqui dos dois lados. Então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro substituir nossa equação do momento aqui. E vamos colocar para integrar. Então, aqui, ó, integrando uma vez, era uma derivada de segunda ordem, passa a ser uma derivada de primeira ordem. Então, a derivada do deslocamento em relação a X é menos 1 sobre a I, que eu tirei esse 1 sobre a I para fora, porque ele é uma constante, então não vai fazer diferença na nossa integral. E eu deixei dentro da nossa integral a equação do momento que a gente tinha encontrado. Aí, agora, a gente retoma lá os nossos conhecimentos de cálculo 2, que a gente achou que, né, muitas vezes a gente falou, ah, não vou usar isso para nada, chega em resistências materiais e a gente vê que a gente vai usar. Mas vocês podem ficar tranquilos que, assim, vão ser integrais bem simples, assim, que vão aparecer, geralmente é realmente coisa, assim, de polinômio, né, X, X ao quadrado, X ao quadrado, X ao cubo, então não foge muito disso, não. Então, vamos lá, como que fica a integral disso? Como que é o resultado disso? A gente lembra lá que a integral de uma constante é a própria constante vezes X. A integral de X é o X ao quadrado sobre 2, né, quando a gente tem aqui um expoente, a gente sempre soma um expoente e divide por esse expoente mais um. Então, aqui no caso, ficou X ao quadrado sobre 2. E a gente tem que lembrar de somar um C1, que é uma constante de integração. Porque, não sei se vocês lembram lá, quando a gente não tem uma integral definida, né, que a gente não tem aqui os extremos, digamos assim, indefinidos, a gente tem que adicionar uma constante de integração. Então, vamos só organizar isso aqui bonitinho, né, para ficar mais apresentável. Aqui, quando a gente faz o jogo de sinal, né, tudo bonitinho, e dividindo esse 2,5 por 2, a gente encontra aqui que a derivada do deslocamento é 2X mais 1,25X ao quadrado menos C1 sobre a I. Só que o que acontece? A gente quer a equação do deslocamento. Aqui a gente encontrou o quê? A derivada dessa equação. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai integrar de novo. Então, integrando aqui de novo, a gente agora vai ficar com a equação do deslocamento em relação a X. Novamente, eu tirei 1 sobre a I aqui para fora e deixei dentro da integral essa equação que a gente tinha encontrado. Então, vamos lá, resolvendo essa integral aqui de novo. Agora, vamos por partes. Integral de X, a gente viu lá que é X ao quadrado sobre 2. Então, se eu pego esse 2 e corto com o 2 do denominador, fica X ao quadrado. Integral de X ao quadrado, lembrando que a gente soma um expoente, divide por esse expoente mais 1. Então, fica X ao cubo sobre 3. E 1,25 vem acompanhando, né? Integral de constante é a própria constante vezes X. Mais aqui, uma segunda constante de integração. Porque, de novo, a gente tem uma integral indefinida, né? Ela não tem os estrelos. Então, beleza. Agora, a gente vai reorganizar isso aqui bonitinho de novo. E a gente conseguiu encontrar aí a equação do deslocamento. Que, a princípio, está assim. X ao quadrado mais 0,4166X ao cubo menos C1X mais C2 sobre A. Aí, eu pergunto para vocês. A gente acabou? A gente não acabou. Por quê? O que acontece? Qual que é a ideia da gente ter uma equação de deslocamento? É eu jogar qualquer valor de X aqui, qualquer ponto da minha estrutura, dentro daquele determinado intervalo, e eu encontrar o deslocamento. Só que, repara, se eu fizer isso aqui, eu não consigo encontrar. Por quê? Aqui, eu consigo jogar em conta essa parcela. Jogo meu X aqui em conta. Jogo meu X aqui em conta. Mas, se eu jogo meu X aqui, eu não sei quanto que é C1 e eu não sei quanto que é C2. Então, não está valendo de nada isso para mim. Então, a gente precisa definir essas constantes de integração aqui, ó. C1 e C2. E como que a gente faz isso? Alguém sabe me falar como que a gente poderia encontrar essas constantes de C1 e C2? Gente, interage comigo só para não saber se eu estou falando sozinha. Alguém lembra como que a gente faz isso? Não sei como que faz, não. Beleza. Não, não tem problema, não. Vamos lá, então. O Lucas falou aí no chat que é condição de contorno. Isso, boa. A gente tem uma coisa que a gente chama de quê? De condição de contorno. O que que basicamente são essas condições? A gente vai pegar pontos que a gente conhece o deslocamento ou a rotação. Para a gente poder descobrir essas constantes. Então, olha só. Vamos pensar aqui comigo. Por exemplo, um ponto que a gente conhece o deslocamento dessa estrutura. Seria aqui o ponto A. O que que acontece? Pontos onde a gente tem apoios, o apoio ele está ali para quê? Para restringir deslocamento, basicamente, né? Então, quando a gente tem um apoio, por exemplo, de primeiro gênero, ele não deixa a estrutura movimentar na vertical. Quando a gente tem um segundo gênero, ele não deixa mexer nem na vertical nem na horizontal. Então, a gente vai utilizar desses recursos para encontrar essas constantes. Então, vamos lá. Por exemplo, no ponto A, a gente tem um apoio. Então, a gente sabe que aqui nesse ponto a estrutura, ela não anda nem para baixo nem para cima. Então, a gente sabe que o deslocamento aqui é zero. Então, eu sei que quando o x é zero, o meu deslocamento é zero. Então, eu vou substituir isso nessa minha equação aqui do deslocamento. Então, aqui, ó, eu sei que zero, né? Porque o meu deslocamento é zero. Eu substituo todos os meus x aqui por zero. Aí, tudo vai zerar, né? Vai dar zero, zero, zero. Então, eu vou ficar que C2 sobre 10 mil, que é o EI que ele deu para a gente lá no começo, é igual a zero. Então, com isso, a gente descobre que o nosso C2 é zero. Então, a gente já usou uma condição de contorno e achamos uma constante de integração. Só que a gente ainda tem uma... A gente fugiu, não. Uma constante. Uma constante, né? A gente ainda tem o C1 para encontrar. Então, a gente precisa de mais uma condição de contorno. Então, o que a gente vai usar? A gente vai usar esse outro apoio aqui. Porque ele também é um apoio de primeiro gênero, mas ele não deixa a estrutura nem ir para cima nem para baixo. Então, nesse ponto aqui, eu sei que o meu deslocamento vale zero. Então, eu sei quando o meu X é igual a 4, lembrando que o X está começando zero aqui, contando para cá. Quando o meu X é igual a 4, o meu V de X também é zero. Então, substituindo isso aqui, zero, enquanto o meu X aqui eu substituo por 4. Fazendo essa continha aqui, o C2 aqui, eu já nem simbolizei ele, porque eu já sei que ele é zero, então nem coloquei ele na conta. Fazendo essa conta, a gente descobre aí um C1 de 10,667. E aí, com isso, a gente consegue aqui, reorganizando a nossa equação, aqui eu só passei igual esse X ao cubo para frente, coloquei o X ao quadrado depois, só para ficar mais bonitinho visualmente. Mas eu só peguei esse 10,667 e coloquei aqui, e aqui eu coloquei zero. A nossa equação do deslocamento vertical fica assim. Essa é a equação do deslocamento no trecho AB. Então, qualquer valor de X que eu jogar aqui, eu consigo encontrar o deslocamento nesse ponto. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Porque, assim, essa é a parte mais longa da questão. Daqui para frente, vocês vão ver que é só substituir isso tudo que a gente fez até agora. Então, eu queria ver se alguém tem alguma dúvida nessa parte das integrações, de como que encontra a equação do momento, na questão das condições de contorno. Alguém tem alguma dúvida? Parece que está tranquilo, Mari. Tá, beleza. Depois vocês podem me interromper que a gente volta também. Então, beleza. A letra A, a gente fechou, que era para encontrar essa equação aqui do deslocamento. Então, vamos para a letra B. Na letra B, ele pede o quê? A equação da rotação no trecho A, B. A primeira, ele queria a equação do deslocamento e agora ele queria a equação da rotação. E aí, o que que... Quais são as relações que a gente tem na equação da linha elástica? Essa que a gente já usou, né? Que a segunda derivada do deslocamento em relação a X é menos o momento sobre a I. E a gente tem uma outra que fala que a primeira derivada, a derivada da primeira ordem, né? É a própria equação da rotação. Só que, se vocês forem parar para pensar, isso aqui a gente já calculou no item anterior. Então, assim, na verdade, essa questão poderia ter sido feita até de uma outra forma, né? Porque, para encontrar o deslocamento vertical, a gente integrou duas vezes. Só que, na primeira vez que a gente integrou, a gente já encontrou a equação da rotação. Então, ele poderia, às vezes, ter pedido primeiro a equação da rotação e depois pedido a equação do deslocamento, que a gente faria uma integral na letra A e depois faria outra integral na letra B. Mas, no caso, como ele pediu nessa ordem, a gente meio que já tem isso pronto. A gente só vai voltar na letra A e trazer de volta qual era o resultado da primeira derivada lá que a gente tinha encontrado. Então, recapitulando aqui, a gente tem essa equação aqui que foi o resultado da nossa primeira integral da equação do momento, que era isso aqui, 2X mais 1,25X ao quadrado menos C1 sobre o E1. Como as condições de contorno não mudaram, a gente não teve nenhuma alteração nas condições de contorno e a gente também não teria nenhuma condição de contorno para a rotação, porque a única condição de contorno que inclui rotação é quando a gente tem um engaste. Porque quando a gente tem um engaste, a gente tem que tanto deslocamento vertical e horizontal são zeros e a rotação também é zero. Apoio de segundo e de primeiro gênero não impede rotação. Então, a gente não teria também nenhuma condição de contorno para a rotação. As duas condições de contorno que a gente tem no nosso caso aqui é para é para deslocamento vertical, né? E as condições de contorno não mudaram. Alguém mandou alguma coisa? Eu queria tirar uma dúvida. Você comentou que a gente não teria a condição de contorno. Então, aquele momento ali em A, aquele de 2, ele não contaria então com a condição de contorno? Não, não. Porque meio que assim, o momento aqui em A, meio que assim, as condições de contorno que a gente usa é para coisas geralmente igual a zero, sabe? Quando a rotação é zero, o deslocamento vertical é zero, o deslocamento horizontal é zero. Então, no caso, seria mais para engaste mesmo, sabe? Seria no caso mais de engaste. Certo. Obrigada. Nada. E aí, como as condições de contorno aqui permaneceram, o nosso C1 continua valendo a mesma coisa que ele valia no que a gente encontrou ali atrás. Então, 10,667. Então, o que a gente pode falar, então? Que a equação que representa a rotação nesse trecho, só incluindo aquele C1 aqui e dividindo aqui por 10 mil, seria essa equação aqui, que é basicamente o que a gente já tinha encontrado na letra A. Era só mesmo trazer de volta e reorganizar a bonitinha. alguma dúvida nessa parte da primeira derivada e tal? Beleza, então. Agora, a letra C e a letra D é basicamente aplicar essas duas equações que a gente meio que trabalhou para encontrar, né? Então, na letra C ele pede o quê? As rotações nos apoios A e B. Acho que agora também vai ficar um pouco mais claro para quem perguntou aí sobre a questão da rotação, porque, na verdade, quando a gente fala de rotação não é a mesma coisa que o momento, sabe? É quanto que a estrutura rodou, sabe? A gente tem um momento de dois, mas quanto que ela, quantos radianos, sabe, que ela seria de rotação? Isso a gente não tem. Isso a gente só tem no engaste, que a gente sabe que é zero, tipo, não vai rodar nada. Perfeito, como tem agora agora. É, não tem tanto a ver com o momento, sabe? Então, aqui agora ele pede para a gente encontrar as rotações nos apoios A e B. Então, o que a gente vai fazer? É basicamente substituir os valores de X que a gente tem em A e B. Depois que a gente já encontra, o difícil é encontrar as equações, depois que a gente encontra, fica fácil, é só mesmo substituir o valor de X. Então, vamos lá, para o ponto A, a gente sabe o quê? que o X é igual a zero. Então, se a gente substitui X igual a zero nessa equação aqui da rotação, a gente tem que 2 vezes zero, 1,25 vezes zero ao quadrado, menos 10,667 sobre 10 mil. Com isso, isso aqui zerou, ficou esse valor aqui, que deu menos 10,667 vezes 10 a menos 4 radianos. E aí, beleza, o que significa isso? Aí aqui é a questão da interpretação. Vocês lembram lá no começo que a gente falou que tinha uma convenção de rotação positiva e rotação negativa? Quando a gente chega no final, o sinal indica isso para a gente. A gente tinha falado que a gente adotava que a rotação no sentido horário é positiva. Então, nesse caso, como a gente encontra o valor de rotação negativo, significa que a rotação nesse ponto A, que acontece na viga, é no sentido anti-horário. E assim, faz sentido até para a gente ter esse momento aplicado aqui, né? A gente vê esse momento aplicado no sentido anti-horário, faz sentido realmente a nossa viga estar meio que girando nesse ponto no sentido anti-horário. E aí, só lembrando, tá, gente, que o ângulo aqui sempre sai em radianos, tá? Porque é uma coisa meio que adimensional, assim. Então, sai em radianos. E são sempre valores bem pequenos, né? Vocês estão vendo aqui 10 a menos 4, então geralmente não são valores muito significativos mesmo, não. E aí, beleza. A gente encontrou para o ponto A. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o ponto B. No ponto B, a gente tem o x igual a 4 metros, então a gente vai substituir o x igual a 4 nessa equação da rotação também. 2 vezes 4,254 ao quadrado menos 10,667 dividido por 10.000. Fazendo essas contas, a gente chega em 17,333 dividido por 10.000, que seria aí 17,333 vezes 10 a menos 4 radianos. Se eu não me engano, isso aqui dá tipo 1 milímetro, sabe? Não, isso ignora, gente. 1 milímetro é depois do deslocamento. Ignora. Aqui está no ângulo. Foi mal. Então, dá esse valor aqui, né? Novamente, o valor é pequeno, 10 a menos 4. Então, beleza. A gente fechou a letra C, que é basicamente substituir os pontos que ele pedi na equação da rotação. E agora a gente vai, se alguém tem alguma dúvida, aqui nesse ponto. Senão a gente vai para a letra D. Beleza, então. Qualquer coisa vocês vão me falando, hein, gente? Ah, tá só lembrando aqui, gente, do sinal, porque aqui ficou positivo, né? Então, como está positivo, está no sentido horário. Nesse ponto B, a gente tem uma rotação no sentido horário. Então, vamos lá. Na letra D, o que ele pede? O deslocamento vertical no meio do vão AB. Então, tá. Aqui eu já coloquei para a gente a equação do deslocamento vertical, né, que a gente encontrou lá na letra A. E agora a gente vai só substituir o X também, referente a esse meio, do vão, né, que ele chama o meio do vão AB, aqui. A gente tem aqui, ó, um vão de 4 metros, né, entre A e B. Então, o meio seria um X igual a 2. Então, a gente tem aqui que o X é igual a 2. Vamos substituir nessa equação do deslocamento aqui. Então, vai ficar 0,41662 ao cubo mais 2 ao quadrado menos 10,667 vezes 2 dividido por 10 mil. Fazendo essas contas, a gente chega em menos 14 sobre 10 mil que é a mesma coisa que menos 14 vezes 10 a menos 4 metros. Aqui que era, gente, o 1, uma coisa, o milímetro. Então, assim, realmente são valores bem pequenos, vocês vão se deparar com valores bem pequenos, porque também não faz sentido, né, uma viga descer, eu subir um metro, enfim. Então, são sempre valores bem pequenos. E aí, novamente, a gente tem a questão da convenção de sinal, né, que a gente tinha adotado que deslocamentos para baixo seriam positivos. Então, nesse caso, a gente tem aqui um deslocamento para cima, né, significa que no meio do vão aqui, a viga tem um pequeno deslocamento para cima, aqui nessa seção que fica no meio do vão, a viga. E com isso, a gente fecha a questão 2. Alguém tem alguma dúvida em algum ponto? Quer que volte em alguma parte? Ficou muito rápido? Acho que eu falei muito rápido. Tá ótimo. Tô tranquilo. Foi? Então, tá, depois vocês perguntam que a gente que a gente volta também. Então, agora vou passar para a Nicole. Gente, então vamos para a questão 3. Vou apresentar aqui a pedida. Bom, essa questão 3 também vai falar sobre deslocamentos. Está bem associado com a questão que a Mari fez, só que nessa a gente vai usar uma outra metodologia para achar o resultado. aqui no caso ele pede deslocamento horizontal. Mas, vamos lá ler a questão. Uma viga engastada e livre é usada como contenção impedindo o movimento de uma massa de solo. Então, aqui seria a viga, o solo estaria desse lado aqui. O carregamento linearmente distribuído varia de 3,8 a 7,6 quilônia-lílton por metro. Um tirante é usado no ponto B exercendo uma força de 22,24 quilônia-lílton. Determine o deslocamento horizontal no ponto C e ele pede para usar as tabelas de integração para a solução do problema. Essas tabelas estão disponíveis no caderno de consulta que é disponibilizado pelo professor ou pelo professor também. E aqui tem outro dado, né? Do E vezes I ele já deu aqui que é a constante que é igual a 1435 quilônia-lílton por metro quadrado. Bom, para facilitar a visualização e correspondência com a tabela a gente virou aqui, né? E considerou como se fosse uma viga. Esse muro a gente considerou como se fosse uma viga aqui engastada e livre desse lado. E para usar a tabela de integração tem um detalhe que a gente não tem uma viga exatamente como está aqui. A gente não vai ter uma viga com uma carregamento aqui meio que trapezoidal, né? Que é uma junção de um carregamento retangular com triangular. A gente não vai ter exatamente assim na tabela. Então, a gente vai ter que considerar que partir essa viga em várias vigas e juntar todas essas partes depois para avaliar o deslocamento no ponto C, né? Lembrando que ele pede o deslocamento aqui no ponto C. Então, a gente quer descobrir o deslocamento no ponto C usando as tabelas e a gente vai desmembrar a viga em três. Aqui, considerando como viga, né? Mas a gente sabe que é o muro lá. Então, a gente vai ter essas três situações. A primeira somente com carregamento aqui retangular. Então, vai ser como se a gente cortasse a nossa estrutura aqui. Nosso mesmo. como se a gente cortasse aqui um retângulo. Aí, a gente vai ter aqui também uma parte, né? Que é o carregamento retângulo triangular e uma outra só considerando esse carregamento aqui do tirante, né? Que é de 22,24 quilonewtons. Então, usando a tabela de integração, a gente vai ter esses três casos. Eu vou mostrar para vocês na tabela, para até quem não está muito familiarizado com ela, igual o Pedro também fez. Aí, eu vou apresentar para mim que eu acho que ficou bem fácil de visualizar. Então, aqui a gente tem no caderno de consulta a gente tem dois casos. Eles mostram duas tabelas. Tem essa para viga engastada e a gente tem também lá embaixo para viga biapoiada. Só que o nosso caso aqui é como se fosse uma viga engastada, né? livre. Então, aqui, nessa primeira parte aqui, ele fala todas as informações que vão ser dadas para todos os tipos de carregamento que todos os casos que a gente vai ter. Ele vai dar a equação da deflexão direto para você, para cada caso. Vai dar o V' que seria a inclinação da linha elástica, que é aquele θ que a Mari já comentou, que vocês já calcularam. Então, vai dar aquela equação que a Mari calculou. ele vai dar também para vocês direto aqui, por exemplo, nesse caso. E ele também vai dar o deslocamento que aqui ele fala deflexão, né? E também a inclinação na extremidade da viga que é essa parte livre. Então, aqui a gente já vê de cara que a gente consegue obter o nosso VC, né? Claro, esse é o nosso VC. Mas aqui vai corresponder ao VB porque aqui o ponto esse ponto do engaixo é o ponto A e esse ponto aqui livre vai ser o ponto B. Então, a gente vai ter que tirar da tabela aqui a equação do VB que é o deslocamento, a deflexão no ponto na extremidade livre da viga ou do muro. Então, agora lembrando lá dos casos que a gente viu. A gente vai ter esse primeiro caso aqui que é o carregamento retangular. Então, a gente vai usar essa equação que L é a quarta sobre oito EI. Não sei se está muito pequeno. Deixa eu aumentar um pouquinho. Aí, passando aqui pela tabela a gente também vai ter esse daqui, né? Que é daquela carga concentrada mas tem que tomar cuidado porque aqui a carga ela está apontando para baixo, né? Lá é um tirante ele vai estar apontando para cima. Então, a gente vai ter que trocar aqui os sinais. Então, tem que lembrar disso também. Atentar para para a direção que está sendo direção e sentido, né? da carga. E a gente vai ter uma outra situação que é essa triangular aqui. Outro cuidado que a gente tem que olhar para não confundir com essa ao contrário. No nosso caso relembrando aqui, ó o nosso carregamento ele vai estar começando aqui no engaixo com valor maior até zero lá na extremidade. Então, a gente vai usar esse caso aqui pegando o valor do VD. Aí, voltando para o slide a gente vai ter esses três casos aí com as equações que a gente viu lá no caderno de consultas. Só que aqui a gente tem esses deslocamentos particulares, né? Esses casos particulares. E o deslocamento total em C? Como vai ser? Esse deslocamento total ele pode ser escrito através da soma de cada um daqueles deslocamentos particulares. Lembrando que aqui aqui é negativo justamente para aquele caso da carga que eu falei para vocês. Lá a carga estava para baixo, né? Aqui a nossa está para cima então tem que vir esse sinal negativo aqui. Aí aqui no mais é só substituir os valores, né? Aqui, voltando aqui para o slide anterior para a gente ver o que é o que, né? Conforme a imagem. O nosso que no caso do carregamento retangular vai ser esse carregamento aqui que olhando aqui na nossa estrutura inicial a gente vai ser esse tamanho aqui, né? De 3,8 quilômetro o L é dado e o L é o comprimento da viga aqui que está sujeito a esse carregamento que aqui no nosso caso vai ser esse 7,62 metros. No carregamento triangular aqui entra o Q0 que é exatamente esse carregamento aqui que aqui no nosso caso não vai ser isso tudo aí tem que tomar cuidado porque a gente desconsiderou essa parte retangular aqui então vai ser isso o 7,6 menos o 3,8 daqui que vai dar por coincidência 3,8 também então esse pedacinho aqui que vai entrar como Q0 que é 3,8 e aqui né? olhando a figura a gente vê que o A é essa é esse tamanho e o B é esse tamanho considerando a posição dessa carga concentrada que também é dado enunciado, né? Esse B aqui ó que é esse B aqui da figura a gente consegue subtrair no 7,2 7,62 do 5,48 então a gente tem todos os valores né? o Q enfim o A o B e a gente consegue calcular através daquelas formas aqui no mais só foi substituição dos valores mesmo e resolvendo essa equação enorme aqui a gente consegue chegar no deslocamento no ponto C que é de 0,0655 metros gente a questão é bem simples né? mas tem que tomar cuidado lá pra olhar as tabelas pra não ter essa confusão lembrar de trocar o sinal quando estiver invertido e olhar a tabela certa por caso certo mas é isso alguma dúvida sobre a questão 3 ou sobre a 1 e a 2 que já foram apresentadas? eu tenho uma dúvida pode perguntar? pode na questão 2 não dava pra usar a tabela porque aquele era um caso que não tinha na tabela mesmo ou dava e só foi feito diferente porque a 3 pediu diferente? então é porque na 2 daria pra usar a tabela eu acho que daria a questão é só porque ele pede pra usar a equação da equação assim eu tô supondo tá gente? mas geralmente é assim das 3 questões uma é igual que o Pedro resolveu de esalhamento aí eles pedem uma pra usar de equação diferencial e a outra eles pedem pra resolver pela tabela assim beleza obrigado nada é aqui na 3 deixa eu voltar aqui ele foi bem específico mesmo pedindo pra usar a tabela igual a Mari falou talvez ele seja um específico também peço uma questão exclusiva assim da Tavessa mas mais alguma dúvida gente? bom se não tiver mais dúvidas a gente vai estar enviando no chat o formulário de feedback pra vocês preencherem e no final por favor e no final a gente vai ter uma surpresa pra vocês que não é muito surpresa porque a gente já falou no início mas que é o resumo da matéria a gente vai ter o resumo da matéria e também as questões resolvidas né então é isso muito obrigado muito obrigada viu gente a todo mundo pela pela presença a gente vai ter